Do Vale TV, informação é tudo! E aí pessoal, começando mais o programa Estúdio do Vale, nosso segundo programa. Antes de mais nada, deixa eu lembrar, você que tem uma banda, você que canta, enfim, tem algum videoclipe, algum webclipe, é só mandar pra gente aqui no estúdio-arroba-do-vale-tv.com.br, estúdio-arroba-do-vale-tv.com.br, que o seu videoclipe pode aparecer aqui no nosso programa, beleza? Faça igual o Zezé e Rafael, que já mandou o clipe deles aqui pra rodar em breve na Do Vale TV, um bloco só com os videoclipes aqui das bandas da região. E hoje no nosso programa vamos receber Tiago Oliveira e Henrique Rez, o pessoal... Não é Rex, né? É Lex. Henrique Lex, o pessoal da Afirma Acústico, beleza ou não? Isso aí tá ótimo. Chique. Muito bom. Obrigado por vocês terem vindo aqui. O prazer é nosso, valeu o convite. Tamo junto aí. Ô Tiago, a gente já que se conhece há algum tempo, já o Henrique também, de alguns trabalhos musicais que já fizeram aqui na Cidade de Avaré. Antes da gente entrar na firma realmente, me fala um pouco mais. Você tinha uma banda de rock, esqueci o nome, a gente combinou agora há pouco, esqueci. Evil Dead. Evil Dead? Evil Dead. Evil Dead. Vocês fizeram uma turnê internacional e tudo mais. Conta um pouco mais como é essa banda aí. Ficamos 30 dias, em junho de 2016, lançamos o nosso último álbum e ficamos 30 dias na Europa fazendo turnê. Passamos por sete países, Portugal, Espanha, França, Holanda, Bélgica, Suíça e Alemanha. Chique, não? Voltamos em julho pra cá. É uma banda de rock. De heavy metal. Heavy metal, verdade. Chique demais. Era da hora. Vixe, curti aí. Continuou o projeto normal, né? Sim, mesma coisa. Show de bola. E o Henrique também já tocou em algumas outras bandas também, né Henrique? Fala que eu vou te traduzir, né? Que você tá sem microfone. É, eu tenho uma banda de som alto. Vou virar aqui, pode ser? Posso virar pra ele? Eu tenho uma banda de rock em rua autoral também, chamada Devil's Punch, que são só composições próprias também. A gente já tem material lançado, EP e tudo mais. Estamos voltando ativo pra compor e lançar mais material aí próprio também. E tem a banda de rock and roll clássico também, que toca covers por aí na noite, chamado Rádio 88. E outros projetos a mais aí, sei lá, não lembro todos. Eu e o Thiago estamos envolvendo. Isso é bom, é legal. Porque a maioria das pessoas que passam, tanto na Quarta Musical como aqui no estúdio e algumas outras entrevistas que a gente bate papo, não é só um projeto, né? Porque a região é pequena, o espaço é pouco, continua pouco ou não? Tá legal o espaço. É que são poucos espaços voltados pro rock, voltados pra música desse tipo, né? Mas o pessoal que trabalha com isso tem aberto muito espaço pra gente. E tem muitos músicos, muitas bandas que acabam... Um músico se envolve com outra banda e monta outra e assim vai indo, surgindo vários projetos diferentes dentro do rock, dentro desse estilo que a gente gosta aí. Você acha isso vantajoso ou não? Pra caramba. Você só tem a somar experiências a mais, né, Alex? E material de muita qualidade saindo. Tanto na questão de covers quanto de sonzeira própria também. Você falou de casa e tudo mais. Realmente, até casas que são tradicionais como o estilo sertanejo ou o estilo eletrônico e tudo mais, fazendo edições especiais de rock and roll ou de algum tipo relacionado. Cara, isso é muito legal. Porque o rock tá voltando, né? Ah, nunca foi, né? É, mas se você pensar cinco anos atrás, aqui em Avaré, quantas casas davam oportunidade? Poucas, eram poucas. Apesar de ser poucas ainda, mas tá aumentando. Eu acho que isso vale a pena. Empresários aí, vale a pena investir. Porque tem muita gente que é apaixonada por rock. Aqui no estúdio tem o Tiago, ele é apaixonado por rock and roll. Apesar de gostar de outros estilos também, eu acho que vale a pena fazer edições especiais pra rock. Talvez não case em Avaré ainda uma casa só de rock. Enfim. É difícil porque o público é específico demais, né? O rock, quem gosta de rock, gosta, a maioria é bem fiel ao estilo. Então, não é um público muito eclético. Lógico que tem muitas pessoas do meio que não é só do rock que vai também nos eventos. Mas é um público um pouco menor. Então, talvez se a casa vivesse só de rock... Não, mas não deve ser tão certo. Pode ser que não deve ser tão certo. Mas tem algumas que só vivem disso, tipo o Ferro Velho, que tá de vento e poupa aí. Show de bola. Me fala um pouco mais desse projeto. A firma tem um projeto maior com mais integrantes ou não? Não. Geralmente a gente faz o trabalho acústico mesmo, o Henrique e eu. Ele faz guitarra e voz. Eu faço violão e voz também. E um pouquinho de percussão. Às vezes, quando o pessoal pede pra fazer uma coisa um pouco maior, a gente tem mais uns amigos que trabalham com percussão, com baixo, bateria. Mas é mais raro. Geralmente a gente pega nas duas mesmo porque giramos o circuito dos barzinhos. Restaurantes, hotéis, festas, aniversário, casamento, o que tiver aí, a gente tá tocando. E o que a firma toca? Toca blues, rock clássico, algo de pop nacional, internacional. Dentro dessa pegada um pouquinho de reggae também, né? MPB. Mas a nossa veia principal é o blues e o rock clássico nacional e internacional. Show de bola. Vamos fazer uma, então, pra gente ouvir? Quem você vai mandar a primeira aí? Vamos mandar um blues. Tim Ray Vaughan. Vamos lá. Mary Had a Little Lamb. A firma aqui no Estúdio do Vale. A firma aqui no Estúdio do Vale. A Little Lamb. A firma aqui no Estúdio do Vale. A firma aqui no Estúdio do Vale. A firma aqui no Estúdio do Vale. Dead to ask you Golex Chique demais, hein? Show de bola, afirma aqui no programa Estúdio do Vale Daqui a pouquinho a gente vai exibir uma apresentação Que vocês fizeram na quarta musical da Faculdade do Vale Daqui a pouquinho vocês conferem essa participação Show de bola Faculdade do Vale abrindo mais uma vez Vaga, espaço Pra você que é músico de toda a região E só lembrando, você que tem um videoclipe ou um webclipe É só mandar pra gente aqui no estúdio Arroba do vale tv.com.br Que o seu videoclipe pode aparecer aqui no nosso programa Tiago, dá pra fazer um nacional também? Pra gente ver como fica? Tava combinado ou não dá? Dá pra fazer Tempo Vem, 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 v Longe de casa, há mais de uma semana Milhas e milhas distante, o meu amor Será que ela está me esperando? Eu fico aqui sonhando, voando alto, ou perto do céu Saio de noite, andando sozinho Eu vou entrando em qualquer barra, eu faço meu caminho O rádio toca uma canção, que me faz lembrar você Eu fico louco de emoção, eu já nem sei o que vou fazer Estou a dois passos do paraíso, não sei se vou voltar Estou a dois passos do paraíso, talvez eu fique e eu fique por lá Estou a dois passos do paraíso, não sei porque que eu fui dizer Vai, vai É legal que vocês são velhos já, vocês dois tocam há um bom tempo Quanto tempo tem esse projeto já? A firma tem três anos de alguma coisa, eu acho Se eu não me engano, a gente já... Vocês começam a ficar com uma interação entre vocês dois muito... Sei lá, fácil talvez seja a palavra Sim, no meio da música a gente inventa coisas diferentes aí, olha para o outro e vai E dá para brincar? Quanto tempo vocês fazem de show assim? O que mais a gente brinca na verdade Quanto tempo é o show da firma acústica? Duas horas e meia, três horas Dá para brincar bastante Para caramba Acho que é aí que fica a graça do negócio É aí que anima mais, porque geralmente pega alguns barzinhos que são o mesmo estilo Então você pega sexta, sábado, domingo fazendo show e o mesmo show Então acaba ficando um pouquinho maçante Mas a gente sempre tenta fazer um improviso, fazer umas versões diferentes das músicas Para dar uma brincada, dar uma animada no show e para mostrar o diferencial nosso também Tá certo, show de bola, a firma aqui no estúdio do Vale Vamos fazer mais uma? Bora O que que... Você quer reggae? Dá para fazer um reggae? Um pedacinho pelo menos? Opa, o nome de Jack A firma! É funk lá no morro da mangueira Essa menina tá dizendo sim, eu sei Noite, bamba, tudo abessa Maião da rampa do cruzeiro Essa menina tá dizendo, oh, don't worry Cause everything's gonna be alright Everything will be tuned, will be played by night Oh, yeah Oh, oh Seu nome é Jack, Jack, oh Tequila Oh, Jacqueline, missa, yeah Tequila Reggae lá na rádio do café Rapaziada que tiver afim, vai lá Eu vou ficar com o Jack Se é que Jack, vai pra lá E se não for, já foi E o bonde do desejo segue rumo Caixa, bumbo e sexo Saudade na rampa do mundo, oh Seu nome é Jack, Jack, oh Tequila Oh, Jacqueline, missa, yeah Tequila Seu nome é Jack, Jack, oh Tequila Oh, Jacqueline, missa, yeah Tequila Show de bola Afirma Dá pra viver de música já ou não? Sobreviver dá Sobrevivemos A gente só trabalha com música Com aulas e shows Show de bola É, que tem agora espaço de escolas de música E a Vale tem bastante agora Tá abrindo vagas pra isso Pô, que show, fico feliz Muito bem, pessoal Vamos assistir agora, então A participação que eles fizeram Na quarta musical da faculdade do Vale Vale a pena assistir aí Um belo de um show, vamos lá Valeu, tipo o Valeu O Valeu, tipo 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 o Amém. 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 Galera, nós somos a Firmo Acústico. Obrigado à Faculdade do Vale pelo Espaço. Sou Thiago Oliveira, meu parceiro é Rick Lex. Fazer um pouco de blues, rock clássico, rock nacional... O que mais a gente inventar na hora, entendeu? É que é bom! Eu te amo! Eu te amo! É a resposta de Carl caption Foi ai dores depois da hora, tuve da vi demais. Ah! Touoh, você vai embora,拍as, eu te amo!!! Aí eu te amo! É a resposta! Ei, eu te amo! Pode seguir a tua estrela, o teu entendo onde está Fantasão e segredo, eu vou contigo a cigarra O teu futuro é duvidoso, eu vejo nada, eu vejo o dor Um país orgulhoso, que a palavra da tua mão gostou Quem vem com tudo não cansa, mete valente, meu amor Me avise quando for na hora Não me rio pra essas três tristes, fingindo que a gente não existe Sentadas, são tão engraçadas, danas das suas alas Um país orgulhoso, que a gente não existe Pode seguir a te estrelar O teu brinquedo de estar Fantasão e segredo O ponto de quer chegar O teu futuro é duvidoso Eu vejo grana e eu vejo dor O paraíso brilhoso E a palma da tua mão mostrou pra mim então Quem vem com tudo não cansa Pete balanço, meu amor Me avise quando for a hora Quem tem o sonho e não dança Pete balanço, por favor Me avise quando for a hora E para Pete balanço, por favor Ok, partiu Manda mais um blues aí Vamos de Rauzito, galera Manda mais um blues aí Estou sentado em minha rua Tomando meu café pra fumar Estou sentado em minha cama Tomando meu café pra fumar Estou sentado em minha cama Tomando meu café pra fumar Estou sentado em meu café pra fumar Estou sentado em minha cama Estou sentado em minha cama Tomando meu café pra fumar É por aí, mas toda via sou Estou sentado em minha cama Estou sentado em minha cabeça Sei lá Estou sentado em minha cama Estou sentado em meu café pra fumar Pergunta no meio negro é quando o sol vai brilhar Estou dentro da minha vida Eu sou na cruz a lutar Eu sou na clínica que eu estou longe da tequila Relax, play the rules! Come on! Come on! Come on! Eu tomo um café pra mim não chorar E não tá nuvem preta quando o sol vai brilhar Estou dentro da minha vida E só me desabora Estou sentada em minha cama Mando um café pra fumar Muita lenda de vezes eu sou Nunca sei lá Muita lenda de vezes eu sou Eu sou um café pra lá, tá bonito já ver Obrigado! Toma um cão também! Muita lenda de vezes eu sou 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 Mas o tempo vai rápido e rápido, eu sei E eu não posso parar, eu pergunto Eu quero saber, se você nunca viu a rain Eu quero saber, se você nunca viu a rain 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 Eu quero saber, se você nunca viu a rain Eu quero saber, se você nunca viu a rain Eu quero saber, se você nunca viu a rain É o que eu acho que é o que eu acho que é o que eu acho que é. Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Mas você tem que viver, você tem que viver Você sabe que você tem que viver, porque você tem que viver People want to breathe, but I have been a game So you keep on selling, baby And if I don't marry, keep on playing Rolling, rolling, rolling on the river Rolling, rolling, rolling on the river Yeah, I'm rolling, rolling, rolling on the river Rolling, rolling, yes, I'm rolling on the river Let's ride Obrigado, obrigado, valeu! Muito obrigado, Rick Lack, Thiago Oliveira, até a próxima Valeu pela presa, pelo prestígio, muito obrigado, bom estudo pra vocês Muito bem, é isso aí, mais um programa Estúdio do Vale Hoje com o pessoal da Afirma, que fizeram um belo show na quarta musical Da faculdade do Vale, Thiagão, telefone pra contato? 99749-8217 Eu vi que você ia dar uma colada aqui na minha voz As pessoas no próprio telefone 99749-8217 Pra contratar a firma Barzinho, evento particular Qualquer coisa, temos material Tudo Enterro da sogra A gente anima o enterro da sogra Se quiser tocar com um blus mais tristão Se quiser, arrasta pé quase Tem que ser animado Show de bola, pessoal, é isso aí, muito obrigado por mais um programa Estúdio do Vale Valeu, Afirma Obrigado a vocês Thiagão, Henrique, obrigado mais uma vez Conta sempre com a gente aqui, viu? Muito obrigado Show, beleza? Valeu, galera, até a próxima, tchau! Do Vale TV Informação é tudo